Três meninas do Brasil, três corações democratas Tem moderna arquitetura ou simpatia mulata Como cinco fosse um trio, como um traço, um fino fio No espaço celesteiro da elétrica cultura Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da graça, pela graça da mistura Do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil Tem a cor da fuluzuraia Serenatas do Brasil, eu serei três serenatas Uma é o coração febril e a outra é o coração dilata E a terceira é quando eu crio na canção um desafio Entre o abraço do parcerio, um pedaço de amargura Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da graça, pela graça da mistura Do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil Tem a cor da fuluzuraia Se eu ganhasse o mundo inteiro de a velha Dora Alice De Emília Carolina, que os mistérios de Clarice Se teu nome principia, Marina no amor Maria Só faria a melodia com a beleza das meninas Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da graça, pela graça da mistura Do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil Tem a cor da fuluzuraia Quanto o povo brasileiro viu a Irene da Risada Clementina no terreiro, restaurando a patucada Muito além do quarto escuro, nos olhos da namorada Eu sonhava com o futuro das meninas do Brasil Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da graça, pela graça da mistura Do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil Tem a cor da fuluzura As três graças do Brasil Tem a cor da fuluzuraia Tem a cor da fuluzuraia Obrigado